Olá, bem-vindo de volta a você sedento de conhecimento pela Lordo 40.000. Hoje vamos continuar mais uma vez aonde paramos no mundo de Armageddon. No último episódio, nós vimos como os Anjos da Vingança, os Super Soldados da Humanidade, os Astarte, chegaram atirando com bolters para toda a direção e limpando verdadeiras clareiras no meio da onda de pele verde que estava atacando uma das cidades coméia de Armageddon Segundos. E agora que eles chegaram no planeta, o rumo da batalha vai mudar e mudar muito. Eles também trouxeram munições, alimentos, água, suprimentos essenciais para a defesa do planeta que já estava ficando escasso depois de meses de sítio. Além de também trazer, claro, os Super Soldados, que são praticamente um tanque. A sua arma equivale a uma arma de artilharia. E no Manamano, eles são tão fortes e resistentes quanto os Orcs. Então, eles são um pacote completo e os Orcs foram pegos totalmente de surpresa e tendo um dos seus eixos de avanço. Porque falar tribo de Orcs é difícil de falar porque não é uma só, às vezes vem várias no ataque. Então, é difícil descrever os Orcs como um regimento, uma unidade. Então, eu vou dizer, uma das linhas de avanço da Horda sendo aniquilada, as outras começariam agora também a sofrer com a ação dos nossos Super Soldados que vão atuar por trás das linhas inimigas, cortando um avanço dos Orcs dos outros, cortando os seus centros de reparo, porque querendo ou não, até os Orcs precisam reparar e construir os veículos. Eles vão atuar atrás das linhas, cortando cada tribo e isolando os Orcs, eliminando os chefes, deixando eles descoordenados e, eventualmente, acabando com todos. Mas, antes de continuar o processo da reconquista do planeta de Armageddon, um adendo, um erro que foi cometido no último vídeo, perdão, eu confundi o lado. O Sebastián Yari, que é o comissário, o herói de Armageddon, perdeu, na verdade, o braço direito. Mal aí, eu olhei para a imagem, olhei para mim, pensei, ah, o lado esquerdo, não, desculpa, eu me confundi. Normal, todo mundo erra, menos a Inquisição. A Inquisição é infalível, mas, no caso, o braço que ele perdeu e que foi substituído por uma garra metálica é o direito. Só um adendo, obrigado aos ouvintes que trouxeram esse detalhe para mim. Agradeço. Sempre que você vê alguma coisa e quer comentar, fique à vontade. Eu leio todos os comentários, nem sempre eu respondo, mas eu vou acabar lendo todos. Bem, continuando, depois de derrotar o Warboss, o chefe de guerra que foi enviado para dominar a cidade Coméia de Hades, eu vou falar os nomes gregos diferentes cada vez que eu pronunciar. Eu tenho esse costume de ficar mudando a pronúncia toda a vida. Bem, agora o próprio chefe maior, o Big Boss, o Gasgo, vai pessoalmente liderar o ataque contra as defesas desse humano de chapéu prontudo que os outros orcs estão falando que tem um olhar malvado e cruel. E ele vai resolver, porque os seus soldados estão com mais medo do Sebastian Yarek do que dele. Não pode isso acontecer. Então, ele bateu um senso na cabeça dos seus soldados e ele vai para lá para garantir que eles não vão mais fugir covardemente, porque os orcs são supersticiosos e a única coisa que eles têm mais medo do que a superstição deles é um bom espancamento do chefe. Então, o chefe vai para a linha de batalha e o Gasgo não é o seu orc convencional. Um orc convencional iria, meio que de forma idiota, ele iria sair correndo e atacar os inimigos com machado enorme apenas para ser fuzilado de todas as direções. Ia confiar na sua armadura e na sua resistência para absorver os tiros, coisa que nem sempre dá certo. Muitas vezes o orc morre. Então, o Gasgo não, ele era muito, muito astuto e cruel. Então, o jeito que ele resolveu para lidar com isso foi fazer planos não convencionais para eliminar as defesas impostas agora e comandadas pelo comissário Yarek. E o Gasgo, para um orc, ele é muito, muito inteligente. Ele percebeu que esses ataques diretos não estavam levando a nada. Eles precisavam manter a pressão para exaustar o inimigo, mas sem completamente aniquilar os seus números. Coisa difícil. Então, eles continuaram mantendo a pressão, mas ele só iria se envolver naquele maciço ataque, meio que de onda verde, caso necessário. Eles começaram, então, numa guerra de atrito. A cada orc morto, eles tentavam eliminar um de seus adversários. E os orcs podiam repor as baixas, mas os humanos não. Conforme semanas e semanas de batalha foram se passando, com ataques violentos, os humanos tendo que manejar as defesas de noite, com ataques aéreos, orcs suicidas que se jogavam lá e explodiam. Grettings, da Vexam Menores, que se jogavam com foguete e explodiam nas linhas inimigas lá atrás. Com artilharia, gargans atacando em pontos estratégicos. Ele tentou ir quebrando as defesas inimigas. E, apesar do avanço, era um avanço muito, muito lento e muito custoso. Eles perderam veículos, perderam vários, vários e vários regimentos de orcs, que acabavam se matando num campo minado colocado pelos humanos na noite anterior, por snipers inimigos de cima das defesas da cidadela, que era muito longe para atingir, por artilharia, então os orcs estavam realmente numa desvantagem. Apesar de seus números, eles não conseguiam fazer valer a sua força e brutalidade contra aquele inimigo muito, muito bem posicionado e preparado para o conflito. Porém, a situação não estava tão boa para os defensores. A munição e os explosivos estavam ficando perigosamente escassas, porque eles mandaram reforços e suprimento para outras colmeias. E agora que a colmeia deles estava sob ataque, muitas dessas colmeias também estavam e não tinham muita coisa para mandar de volta. Algumas, reconhecendo o heroísmo, o altruísmo aqui da colmeia, mandaram e pilotos faziam pousos rasantes. Muitas vezes a nave era destruída, ele tentava pelo menos pousar o suprimento antes de bater e ter uma aterrissagem forçada no meio das ruas da cidade colmeia. Vários pilotos morreram, mas eles conseguiram trazer uma pequena linha de suprimento que fez a total diferença também em manter as refezas da cidade raiva de Hades. Bem, e o Gasgo não ia deixar isso perturbar ele. Ele viu que os humanos estavam trazendo coisa por cima, então ele decidiu também fazer um plano um pouquinho diferente. Ele utilizou comandos. Comandos são orcs especiais altamente treinados, bem fortemente armados e que lutam bem. Eles foram colocados, então, em meio que aviões improvisados para fazer voos rasantes e pular, assim como os suprimentos, na cidade colmeia. E lá em cima, onde ele achava que a liderança humana estaria, eles iriam causar o máximo de devastação e, se possível, cortar a cabeça e matar o Warboss do inimigo, que todo mundo sabe que o Warboss do inimigo é o Sebastian Yarek. Então, quando eles fizeram esse plano, muitos aviões foram destruídos pela defesa antiaérea, porém, um número não seguro de comandos orcs caiu nas pontes mais altos da cidade colmeia e eles começaram a causar uma devastação. Realmente, vários oficiais morreram aqui e a cadeia de comando foi prejudicada temporariamente, mas as tropas aqui estavam sendo comandadas diretamente na linha de frente. Muitos oficiais estavam presentes nas linhas de batalha, então, eles não estavam sentados numa mesa no alto do Mispira, eles estavam aqui lutando. Então, no fim, apesar desse ataque ter realmente prejudicado e dificultado um pouco as defesas dos humanos, os orcs comandos isolados ali na cidade colmeia foram caçados e, eventualmente, eliminados um a um com baixas controladas. Só que, como eu disse, os humanos não estão conseguindo repor os seus números, já os orcs conseguem. Além de que os humanos aqui, eles estão meio que há semanas lutando, com poucas horas de descanso, com pouco alimento, com água fracionada. Então, era uma situação de extremo estresse físico e mental para os defensores e, mesmo assim, no caso, a inspiração, a raiva, o ódio desses alienígenas mantinha os humanos lutando, apesar de toda a diversidade. Além de que os orcs também fizeram outras táticas bem não convencionais, coisa como usar Weird Boys, seria um orc com poder psíquico, usar máquinas esquisitas, usar squids, usar orcs explosivos, usar um monte de coisa estranha. E, querendo ou não, os orcs começaram a ganhar terreno e, semana após semana, o número de defensores diminuía e os orcs se mantinham mesmo, se não aumentava. Até o ponto de que o Gasgo decidiu que, para atravessar as defesas inimigas, ele iria modificar algumas gargans, enorme seria um estilo de uma titã, assim, mas não é uma máquina gigantesca, com uma rampa para poder chegar ali e soltar os orcs direto em cima das muralhas e também com escavadeiras enormes na frente para criar uma rampa de terra e tampar qualquer buraco e acabar com minas terrestres. Muito, muito inteligente e traiçoeiro esse Gasgo. Porém, os defensores de Armageddon perceberam e, num ataque suicida, um esquadrão de infiltração colocou bombas em pontos específicos dessas máquinas dos orcs. Alguns subiram essas máquinas com bombas amarradas no próprio corpo e se detonaram em juntas fracas, fazendo com que as máquinas caíssem. Cada vez que o Gasgo pensava em alguma coisa, parecia que o Sebastian Yarek que os defensores ali da cidade coméia de Hades tinham alguma coisa para contrariar o seu plano para acabar com a sua diversão e isso deixou ele extremamente irritado e o Gasgo começou a cada vez mais chamar reforços e tirar recursos de outras linhas de avanço para cá e isso aí enfraqueceu as outras linhas de avanço além de ter deixado os orcs praticamente sem reservas porque toda força estava concentrada em dominar e matar esse maldito humano do Chapéu Pontudo e acabar com essa resistência aqui na cidade coméia de Hades. Bem, eventualmente, a onda de orcs é imparável por mais que os humanos lutaram bem depois de 27 semanas contínuas de batalha muito mais do que várias cidades coméia que caíram em questão de dias essa força gigantesca de orcs com baixas altíssimas finalmente conseguiu dominar as linhas de defesa e avançando para o interior da colmeia e a situação era desesperadora não tinha mais como os humanos realmente defender a colmeia era uma luta perdida por melhor que eles lutaram o comissário, alguns sortudos e o pessoal do comando foi retirado com um apoio aéreo conseguiu fazer uma retirada de pessoal mas infelizmente o símbolo da resistência de Armageddon a cidade coméia de Hades foi realmente abandonada no final olha, os seus defensores lutaram bravamente até a morte e eles são um exemplo de perseverança e de que não devemos desistir e os orcs, devido ao imenso esforço e material e soldados que eles tiveram que alocar para dominar essa província é dito que o Gasgo ganhou a batalha mas essa batalha custou ele a guerra porque quando chegaram os reforços até eu não falei dele então vou falar um pouco aqui chegaram os Blood Angels os Salamanders e os Ultramarines e alguns outros capítulos menores mas esses que são os mais importantes e eles estavam liderados por Dante Dante dos Blood Angels os descendentes de Sanguíneos eu não comentei sobre ele então eu decidi falar um pouquinho sobre a história do Dante aqui também o Dante, ele nasceu numa origem humilde e ele nasceu na verdade na segunda lua de Baal da onde vem os Blood Angels é daquele sistema bem, ele nasceu ali na segunda lua e essa lua tem bastante radiação e é um local meio que tribal ainda bem, bem pobre então ele sofreu de desnutrição na infância ele acabou não crescendo muito mas apesar de não crescer muito ele foi escolhido junto com outros jovens da sua época pra ir pra uma câmera de treinamento e nesse treinamento iriam ser selecionados aqueles que iriam passar pela modificação genética pra se transformarem em Anjos de Sangue em Super Soldados é um ritual bem, bem difícil e o Dante não fez nada nada excepcional ele apenas sobreviveu por ter sobrevivido ele então passou pro próximo nível que vai ser fazer a alteração genética e se transformar num Super Soldado nesse segundo passo quando ele recebeu a semente genética sintética de sanguíneos e ele tomou, eles fazem tipo um ritual de tomar sangue porque são os Blood Angels quando ele fez esse ritual ele entrou em um coma e nesse coma ele passou um ano inteiro em coma e ele falava o nome dos primarcas e de várias criaturas do imaterial vários demônios que tinham sido banidos há muito tempo e ele falava esses nomes e tava queimando ali em febre e não respondia então ele, olha normalmente se alguém fala esses nomes essas palavras geralmente a Inquisição meio que leva pra uma sala escura tortura tenta tirar qualquer coisa que consegue depois queima com fogo sagrado mas provavelmente alguns dos Blood Angels da época de alto comando provável também acharam que ele era especial por ter tido essa visão e eles decidiram manter ele em segurança e meio que em segredo até que ele acordou do coma e começou a servir no serviço ele foi exemplar e finalmente ele foi ganhando ranks até chegar a Capitão bem, agora como um oficial ele participou de uma luta chamada Insurreição de Kallius essa Insurreição de Kallius meio que tudo que podia dar errado deu errado além da população está irreversivelmente convertida e completamente insana por forças caóticas uma armada de forças caóticas entrou no sistema também e os Blood Angels foram pegos entre a população revoltosa o caos e os super soldados caóticos e no fim a maioria dos oficiais morreu lutando e como não tinha mais nenhum oficial de patente maior foi dado a Dante o cargo de Chapter Master o mestre do capítulo por isso ele lidera os Blood Angels não foi nada assim grandioso ele teve algumas visões e ele acabou sobrevivendo a uma batalha difícil por isso ele está no lugar que está hoje mas não deixe isso te iludir apesar de ser meio que ao acaso que ele está hoje liderando os Blood Angels ele é muito, muito competente e eficiente além da sua capacidade tática ele é muito, muito, muito bom no campo de batalha tu não ia estar querendo enfrentar ele aliás, não é para te enfrentar os anjos da vingança do imperador quem tu é? um alienígena? um herético? hã? hã? então, é bem para os inimigos da humanidade ele é uma figura de medo e para os humanos ele é uma figura de esperança e de vingança bem, agora você já conhece um pouco mais do Dante ele não era o único Chapter Master que estava aqui também tinha um Chapter Master do Salamanders só que ele era novato no cargo ele estava apenas há alguns anos no cargo de Chapter Master e quando existem dois oficiais de alta patente dos Astarte às vezes dá um certo conflito uma inumosidade entre eles porém, o outro era do Salamanders e não existe ninguém mais legal que o Salamanders então eles cooperaram e ele concordou em seguir as ordens do Dante e aonde ele precisasse dos seus soldados ele iria enviar então agora com uma escala de comando bem feita eles não só conseguiram eliminar os orcs de um dos avanços eles também começaram a coordenar as defesas do planeta e tentar mandar reforços para as cidades que estavam ainda lutando e eles queriam avaliar qual era a próxima urgência a cidade que mais precisava do seu apoio e do seu poder de fogo pesado depois da vitória contra alguns milhões de orcs em campo aberto eles começaram a recolocar o equipamento em órbita para fazer um rápido redeployment redeployment seria recolocação em outra posição porque várias cidades coméia nesse momento incluindo a de Hades estavam sob ataque e eles precisariam fazer algo sobre isso eles tinham um planeta para liberar comemorar a vitória ia ter que acontecer outro dia e como eu disse não eram só os Blood Angels tinham também Ultramarines, Salamanders e alguns outros capítulos menores então crédito onde crédito é merecido vários super soldados lutaram aqui e realmente se não fosse a intervenção bem posicionada e na velocidade que eles fizeram o Armageddon provavelmente teria caído então obrigado Anjos da Vingança do Imperador ele protege bem agora que você já sabe também das forças aliadas o Dante dividiu o seu comando parte dos super soldados iriam atuar isolando e cortando as linhas entre uma dos avanços dos orcs e dos outros para que eles ficassem isolados e um para o norte um para o sul e ele pudesse destruir os dois eventualmente bem como estava a situação eles tinham liberado a cidade coméia de Acheron e agora duas outras cidades coméia estavam sobre ameaça iminente a coméia de Hades no norte e a de Tártaros no sul as coméias de Hellswich e Infernos Inferno se rendeu e Hellswich lutou até a morte e ficou uma ruína a de Hades também no momento está uma ruína bem agora eles iriam então dividir um pouco as forças para tentar cortar o avanço dos orcs cortar as suas linhas de trás mas o principal o ataque maior que iria ser liderado pelo Dante ele decidiu não apoiar a colônia de Hades porque ela já estava praticamente perdida e sim atacar os orcs ameaçando a cidade coméia de Tártaros por quê? porque Tártaros por ser mais afastada foi aonde muitos mas muitos refugiados tinham ido além de também está o governador aquele que você já conhece então ele vai vir para o sul o ataque principal vai ser ao sul e os eventos que eu vou comentar agora também vão ser relacionados a esse campo de batalha bem o governador fugiu para cá covardemente em vez de aceitar a morte em batalha como deveria ter feito aqui estavam os equipamentos e recursos de soldados da Steel Legion que ele tinha conseguido colocar para proteger a sua própria cabeça além da coméia claro mas isso é secundário e vários regimentos da PDF eles tiveram mais tempo de se preparar do que todas as outras cidades coméia então a situação aqui deveria estar como a de Hades eles deveriam conseguir segurar a não ser o maior e maior e mais concentrado ataques de orques possível porém a situação quando os anjos chegaram era urgente eles precisavam de ajuda porque quase 33% da cidade um terço do caso estava sendo já estava tomada por orques ué como assim eles tem soldados eles tem defesa eles tinham tempo para ter guardado suprimento eles tem os refugiados que querendo ou não são mais mãos para botar no exército como como que eles falharam tão brutalmente bem o nosso Herban von Straub o comandante genial falou quando os astard chegaram em órbita e mandaram a mensagem que eles estavam vindo que não precisava porque ele tinha tudo sob controle e ele apertou um botãozinho vermelho e girou duas chaves ao mesmo tempo e apertou um botãozinho vermelho vários silos de mísseis se abriram e alguns mísseis começaram a subir até a atmosfera e descer e mas não foram explosões nucleares não 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 foram explosões de uma arma biológica chamado o vírus devorador de vida o vírus devorador de vida praticamente devasta o planeta destrói proteína molécula por molécula até acabar qualquer coisa é um é uma arma de exterminatos e foi colocada aqui no planeta caso um possível Angron retorne um dia mas felizmente graças ao deus imperador essas armas tinham sido negligenciadas e a manutenção delas abandonada há muito tempo então vários dos mísseis nem saíram do chão e outros falharam em órbita explodiram no ar e não causaram muito dano e mais os poucos que atingiram causaram um dano severo os orcs que estavam andando aqui em campo aberto quando o vírus caiu foram eliminados em quantidades maciças porém o vírus não escolhe quem que ele mata o vírus acabou também atingindo os defensores ali da colmeia matando os soldados os sobreviventes e os civis então apesar de ter causado baixas altíssimas nos orcs causou também baixas nos defensores ainda bem que por essas armas estarem abandonadas em péssimo estado o vírus já estava com a meia vida mais avançada e ele acabou também tendo menos potência porque isso é uma arma para destruir a vida no planeta e no caso felizmente só devastou grandes áreas e matou alguns milhões de pessoas coisa pouca coisa mínima comparada ao que poderia ter sido se essas armas estivessem em condição impecável toda forma viva aqui no planeta poderia ter sido morta agora que o vírus começou a perder efeito os orcs demonstrando sua imensa capacidade adaptativa continuaram o avanço como se nada tivesse acontecido e agora enfrentando ali os defensores da colmeia eles conseguiram avançar profundamente nela felizmente o Dante veio para salvar a situação e eles trouxeram também reforços de outros sistemas e finalmente os orcs foram derrotados não se preocupe o governador está a salvo mas a justiça finalmente foi feita o Dante percebeu que a culpa de toda falha da defesa de Armageddon e de ele ter caído como foi era a culpa do governador então ele botou ele na cadeia ele falou que ele iria ser julgado depois da guerra e eles iriam voltar por ele então não se preocupe por enquanto ele está no lugar dele e ele vai ser sentenciado e culpado por diversos crimes cada pessoa que morreu em Armageddon é considerado que ele fez uma morte culposa e não só esses crimes de assassinato negligência falha no dever covardia heresia ele também tem uma falha maior do que todas essas vestimento imprópria em várias situações ele utilizou roupas que não deveria imagina só o cara tudo bem tudo bem ter matado milhões de pessoas por incompetência mas numa situação de outono está usando roupa da primavera passada não imperdoável essa situação soeira é claro mas toda lei imperial tem que ser cumprida e no caso parte dos crimes dele também é por vestimento imprópria bem ele vai pagar por isso quanto tempo dele chegar mas que apodreça na cadeia enquanto isso os remanescentes da Steel Legion da Força Imperial e da PDF agora recolocada e de soldados de outros mundos que vieram pra cá pra lutar começaram então a afastar os orcs da cidade de Hades Coméia e redominar uma a uma infelizmente não há tempo de salvar a cidade coméia de Hades que virou uma ruína e quanto ao outro continente de Armageddon Prime nesse aqui eu não vou entrar em tantos detalhes porque eu até não encontrei muitas fontes sobre a situação mas um inquisitor chegou aqui nesse nesse continente junto com um exército de squats squats eles mesmo o que é um squat o squat meu amigo é um anão espacial mais 20 pontos de legal pro Warhammer 40.000 por ter anões agora no espaço também e eles vieram pra cá pra mostrar que eles também sabem lutar essas suas armaduras e equipamentos causaram muito muito dano nos orcs a longa distância e eles também são resistentes tão quão um orc então eles começaram a novamente e expandir ali linhas seguras linhas de suprimento pra cidades coméia conseguir levar reforço soldado descansado retirar os feridos levar comida e água pros refugiados em geral eles foram liberando cidade por coméia por cidade coméia algumas infelizmente também foram destruídas algumas também infelizmente se renderam mas as que lutaram e conseguiram resistir tempo suficiente pro reforço chegar foram liberadas de volta pro controle imperial e os orcs sendo agora eliminados dos dois continentes fizeram uma coisa muito muito não de orc porque eu não sei se tu percebeu o grasgo para um orc é muito inteligente quando ele percebeu que a situação era intangível de manter as suas forças separadas intangível é uma palavra que acho que tu nunca vai ver saindo da boca de um orc bem ele deu a ordem pra eles se retirarem e os orcs começaram a se retirar pra zona equatorial onde existe uma grande floresta e nessa floresta os orcs teriam uma vantagem defensiva enorme além de poder se alimentar ali de vegetação animais e qualquer coisa dos próprios esporos que crescem fungos ali naquele região mais fértil então nesse local eles teriam alimentos e poderiam segurar teoricamente para sempre se eles continuassem ali se expandindo nos terrenos abertos o exército ali dos super soldados e a guarda imperial iriam reposicionar tropas utilizando sua vantagem aérea colocando elas por trás e pelos lados fechando as tribos uma a uma e matando eles todos numa guerra de mobilidade que dessa vez os orcs não poderiam ganhar devido as baixas que eles sofreram nessa guerra relâmpago e tentar pegar essas cidades coméia essas fortalezas o mais rápido possível então agora ele começou a se retirar para a floresta equatorial no meio do planeta apesar das batalhas e da violência e que os anjos da vingança não pararam nem um minuto até conseguir derrotar esse warboss ele conseguiu fugir com boa parte dos orcs para a zona equatorial e depois disso ele tentou mais uma vez fazer um ataque para sair dali em direção a Armageddon segundo mas os super soldados estavam lá e eles mostraram para os orcs quem é que manda e porque o império da humanidade é a facção que já dura mais de 10 mil anos e se tudo der certo vai durar para sempre e eles eliminaram esse ataque dos pele verde infelizmente o gasgo em si não foi morto no conflito então a besta de Armageddon o Big Warboss ainda está lá fora os soldados da Steel Legion vão levar muito, muito tempo para conseguir eliminar aqueles orcs ali daquela floresta equatorial na verdade completamente eliminar eles ia ser muito difícil alguns comandantes pensaram vamos destruir a floresta de uma vez só mas essa floresta equatorial é a única coisa que mantém o ar ali de Armageddon respirável então eles preferiram não destruir a floresta como um todo as cidades coméia eles foram queimando com fogo e vitória para os nossos soldados imperiais apesar do Warboss estar vivo ele não representava mais uma verdadeira ameaça para Armageddon pelo menos não agora e eles puderam limpar as cidades coméia de esporos com fogo o herói de Armageddon o símbolo da resistência o comissário Sebastian Yari que estava vivo ele agora usava um olho ele foi apelidado de Beowai que seria olho ruim pelos orques e ele é considerado quase que um mito para os orques e agora uma inspiração para a Steel Legion de Armageddon e para qualquer humano lutando contra alienígenas lá fora bem nem tudo são rosas na vida de Armageddon não sei se tu percebeu né porque enquanto a besta vive ele jurou vingança e ele voltará para enfrentar o seu arquinêmesis de novo o Yari que a besta vão se encontrar novamente nos campos de batalha só que ele vai voltar com mais orques com mais tecnologia e ele percebeu erros que ele cometeu nessa primeira guerra que ele não vai cometer na segunda vejo vocês lá muito estejam com o imperador e com a sua arma de laser e lembrem-se no seu momento mais difícil quando você estiver sem esperança nunca se esqueça o imperador protege o o o Obrigado.